O estádio Evidio Nunes na cidade de Picos ficou pequeno para a final do primeiro turno do campeonato piauiense. Em campo, sociedade esportiva de Picos e Rive Atlético Clube. O Galo entrou em campo podendo perder ou até mesmo empatar que seria campeão do turno. Perder pelo placar de 1x0. Com a bola rolando, a torcida incentivava a equipe de Picos, que forçava de todos os lados a chegar ao primeiro gol. Mas não conseguia furar o bloqueio da defesa e nem do goleiro Nailson. O Rive Atlético Clube respondia nos contra-ataques, sempre tendo o domínio da bola e também a tranquilidade de jogar com regulamento debaixo do braço. Mas a vontade dos jogadores do Rive era tamanha que o goleiro Dida trabalhava de todas as formas. Dida é goleiro de Picos. A sociedade esportiva de Picos criava as jogadas, finalizava, mas a bola não entrava na meta tricolor. O jogo era bem disputado e o que não faltou no jogo foram os cartões e as faltas. Então veio o segundo tempo. A sociedade esportiva de Picos tinha 45 minutos para fazer os gols que davam ao Picos o título do primeiro turno. O gol não veio. Veio muita confusão e muitas jogadas do time do River. Até que Fabinho recebeu um passo açucarado de Vanderlei, prepara a jogada e bate colocado no ângulo superior direito do goleiro Dida, que nada pôde fazer. Um gol laço do atacante Fabinho. 1x0 para o River. E já no finalzinho do jogo, a CEP desconta com Cristiano Paraibano. Ele faz o gol de empate, só que já era tarde demais. O placar final foi de 1x1. Nós jogamos com uma equipe também qualificada, que vem jogando já uma base há três anos, não é à toa, bicampeão. Jogamos com vontade, mas infelizmente o título não veio. Agora é esquecer o primeiro turno e pensar no segundo turno, que temos totais condições de chegar numa decisão de campeonato de novo e visando aí uma Copa Nordeste e Série D. Com um grito de campeão e ao lado de sua torcida, o River comemora a volta à Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, graças ao atacante Fabinho, que no finalzinho do jogo marca um golaço, o gol que deu o título à equipe do River. E eu estou muito feliz em marcar, justo na final que estava umas partidas sem marcar e hoje eu tive felicidade, Deus me deu uma oportunidade e hoje guardei esse gol aí para o título do River. Com o título garantido e o retorno para a Copa do Nordeste, o técnico capitão avisa que no segundo turno do campeonato piauiense, alguns jogadores do River serão poupados. Alguns jogadores com certeza vão ter que dar uma segurada porque é impossível jogar tantos jogos num curto espaço de tempo e a gente espera que isso possa acontecer e que a gente possa manter esse planejamento para que no segundo turno a gente possa fazer um turno ainda melhor que o primeiro. Campeão, campeão, campeão!